Ai, caraca, vamo, Cláudio Saco, parece, parece... Deixa eu ver... Erick! Ué... Fala! Erick! Hum... Eu preciso... A gente vem falar uma coisa de você! Tá, vem aqui! 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 Ai, caramba, onde? Aqui! Aqui atrás! Aqui, pra cá! Oh, caramba, pra cá! Vai lá abaixo! Vai estragar meu plano! Que plano? De matar o Klaus! Que? É! Como assim matar o Klaus? Eu tô trazendo ele pra uma armadilha e vou matar ele! Apesar... Você tá com a... Com a estaca de madeira? Tô! Passa ela pra mim! Muito obrigado! É com isso aqui que eu vou matar ele! Ah, mas eu preciso falar uma coisa rápida! Fala rápido! Antes que ele chegue! É... A minha irmã foi sequestrada! Quê? É! Ela foi sequestrada! Como assim? Como assim? Me explica você! Que ela tava junto com o Beto da sua Alcateia! Da nossa Alcateia! Agora... Agora é minha, né? Agora é minha! Quando dá errado as coisas é minha! Legal você! A hora que dá errado é minha culpa! A hora que dá certo é sua daí! Entendi! Faz sentido! Então, o que que tem? O que que tem? Eu preciso da sua ajuda! Agora? É agora mesmo! Agora! Eu ia procurar ela! Não posso agora! Eu tô treinando o Klaus pra cá! Mas por que que você não pode, velho? Porque eu vou matar o Klaus agora e depois não vou ter essa oportunidade de novo! Você vai sim! Você não tá mesmo querendo me obrigar aí, né? Eu não tô te obrigando! Eu tô... Eu tô pedindo pra você! Cara! Eu não posso agora! Beleza! Beleza! Mano! É a oportunidade de acabar com o Klaus! É a única chance! Se eu não tiver aqui ele vai desconfiar! Essa casa ela tá enfeitiçada inteira! Sim! Mas... Arrima! Tchamã! Ela é lobisomem! Ela aguenta! É! Aguenta! 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 Com certeza aguenta! Os seus betas não aguentaram! Na verdade, nossos betas não aguentaram! Quem que levou ela? Não sei! Mas você nunca sabe de nada também, né? Mano! Eu não posso sair agora! Tá quase no horário! Quase no horário! É, né? Tá quase no horário! Tá quase no horário também! Sua irmã na hora que eu tive que ganhar atrás dela também! Você não foi! Esse é o problema! Ah, você acha que eu não fui? Eu encontrei ela! E você sozinho encontrou ela, né? Eu sozinho encontrei ela! Uhum! Eu sozinho encontrei ela! Maravilha! Mano, tá com... Meu Deus! Mano, espera pelo menos mais uma hora! É! Eu não sei se a minha irmã vai estar... Ela é um, mano! Ela é um lobisomem! Ela se regenera! Ela sei lá! Ela se cura! Caraca! Caraca! Mas... Se eles usarem... Ver... Verbena... A cor é então amarelo! A cor é então amarelo? Mas o Klaus! Eu vou matar ele agora! Eu acho isso que eu tenho! Sim, mas você tá dando mais importância ao Klaus! Ai, não bate! E ela é só beta também! Você sabe disso! Eu sei disso! Cara, eu vou mandar os outros beta aí atrás! Tá bom assim? Não! Você sabe que só nós conseguem... Não! Você tá me... Você não é um alfa! Eu sou, mas eu não... Mas eu não vou pra um lugar onde eu não sei quantos tem! Mas você é um alfa, mano! Um alfa... Mano, você é um tribo do bolado ninja alfa poderosíssimo! Não precisa de mim! Cara, a chance de entender é matar o Klaus! A gente vai ter outra chance! Não vai! Ele... Mano... Mano, eu descobri a família inteira do Klaus! Tá vendo isso aqui na minha mão? Tá vendo isso aqui? É... Ele quer isso aqui pra trazer os outros originais de volta à vida! E os caixões estão aonde? Aqui! Tá... Mas eu preciso de você, mano! Mas eu te ajudo! Eu só espero matar ele primeiro! Depois eu viro a noite com você procurando ela! Não tem como esperar, Eric! Não tem como! Mano, você é muito desesperado! Claro que tem! Ela não vai morrer do dia pra noite! Não... Não vai! Pera aí! O Klaus tá chegando! Ai, cara! Ai, cara! Me dá 10 minutos pelo menos pra matar ele! Eu sei não, Eric! Mano! Ai, que que eu posso fazer? Mato ele, não mato ele! Mato ele, não mato ele! Ele vai ficar vivo! Mas é a chance de matar ele! A gente vai ter outra chance! Não vai ter! Vai! Mano! Mano! Eu vou te ajudar, mas de outra forma! Como assim de outra forma? Ai... Eu não poderia estar fazendo isso, mas tudo bem! Ah! Nossa! Como é que esse moleque consegue ficar com essa dor nas costas sempre? Ah, e aí moleque? O que aconteceu? O que eu tô falando? Que a parte legal dele? Ai, meu Deus! Que parte legal? Você não explica não daí! Tô com sede! Ah, tem água! Queria sangue! O que aconteceu com seu irmão? Vai, já dá o papo! Ela foi levada! É! Tinha verbena no lugar? Não sei porque usaram verbena sendo que ela é um lobisomem, tudo bem! Então não significa que é feito por amadores! É! Não... Por amadores! Hum... Deixa eu ver... É, ela tá machucada! É! Ela tá nessa direção aqui! Cadê você? Bora moleque! Não tem o tempo todo! Nessa direção aqui! Tá! Perto da praia! Perto do cofre onde vocês encontraram a... A... A pedra de sangue! Pronto! Te ajudei Gabriel! Já te falei onde que ela tá! Não vai ficar de cara, né? Não vai ficar de cara, né? Tá! Eu vou esperar! Eu já vou te encontrar! Só preciso matar o Claus primeiro! Ok! Bom, galera! Então, o vídeo de hoje foi esse, mano! Eu realmente espero que vocês tenham gostado! Porque eu fiz ele de coração, beleza, mano? Sério! Eu fiz ele de coração! E vamos fazer assim! Quem gostou do vídeo, mano, vai deixar o like, galera! Não esquece de deixar o like! O like é super importante! Sério, mano! Deixa o like aí embaixo pra poder me ajudar! Beleza, mano? E vamos fazer assim! Quem gostou do vídeo, vai compartilhar esse vídeo com todos os amigos! Que tal? Pode ser? Compartilha esse vídeo com todos os amigos! Fala, mano, o Eric postou um vídeo novo lá! Se liga! Bem da hora! Vamos compartilhar esse vídeo o máximo que a gente conseguir! Posso contar com vocês? E, mano, pra você que ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho inscrever-se que está aí vermelhinho aparecendo embaixo da tela, beleza? E pra você que é inscrito, mano, que tal você convencer uma pessoa a se inscrever no canal? Divulga o canal pros seus amigos! Fala, mano, vem fazer parte da família! Olha, mano, o canal do Eric! Canal bem legal! Posta vários vídeos, mano! Então vamos fazer isso, galera! Vamos deixar o like! Compartilhar o vídeo, mano! E convencer uma pessoa a se inscrever no canal! Todo mundo que viu esse vídeo convence uma pessoa! Posso contar com vocês? E, ó, lembrando, mano, que eu também tenho um canal de vlogs agora, mano! O canal tá aparecendo aí embaixo, mano! Então não esquece de se inscrever lá! Que tá saindo vídeo, mano, nas segundas, quartas e sextas, beleza? Então eu conto com o apoio de vocês! Obrigado por quem assistiu até agora, galera! Fiquem com o Papai do Céu! É isso, mano! Valeu, falou e fui! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!